Hoje chega, não tem o medo de seguir, mas tem o medo de voltar. Chegou São João, a festa junina já vai começar. A nossa água brilha, tá pronta pra amassar, o nosso arraiar é o verdadeiro arraia desse lugar. Nosso evolução é no ritmo do coração, nossa tradição é o retrato fiel do certo. Bate com o pé, bate com a mão, é o chachado dos caras de lampião. Bate com o pé, bate com a mão, é o chachado dos caras de lampião. A nossa quadrilha é só dignidade, o nosso enredo é só felicidade. É isso aí, Mildanzá. Mildanzá que tá voltando, galera, pra reventar. E a próxima... Mildanzá.